Oi, gente! Olha nós novamente. Antes de mais nada, eu vou tirar a minha máscara para vocês poderem me entender melhor. Estamos aqui novamente no programa da Casa da Amizade. Eu quero agradecer imensamente todos os retornos que eu tive. É impressionante como as pessoas têm dado um retorno, um feedback muito bom, muito legal. E, engraçado, que a entrevista de hoje, nós vamos dar link à entrevista da semana passada, que foi com a Rosa, a Rosa Trois, falando sobre o intercâmbio. E eu tive muitos resultados positivos a respeito disso. Muitas pessoas entraram em contato querendo... disse que depois da entrevista deu um feedback, assim, a pessoa deu um up querendo aprender o inglês. Então, eu falei, bom, então, está aí uma oportunidade da gente apresentar o inglês, então, com uma pessoa que dá aula de inglês. Para isso, eu trouxe a minha teacher, a Vivi. Vivi, obrigada por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite. E a Vivi vai falar com a gente hoje sobre o inglês, né, Vivi? Obrigada, Yolanda, pelo convite. É isso mesmo. Então, meu nome é Vivian Corrêa da Silva e eu sou professora de inglês há uns 17 anos. Nossa, gente! Faz um tempinho já, né? Eu não trabalhei, assim, todo esse tempo como docente, mas eu comecei em 2004, depois de ter estudado alguns anos, né, o idioma. E eu comecei, então, a dar aula de inglês porque é o que eu amo fazer, né? Então, na minha trajetória, eu tive outros trabalhos, né, me dediquei a outras profissões, mas sempre, assim, com aula particular, dando aula em escolas e idiomas, né? E, recentemente, então, há quatro anos atrás, estou me dedicando full time ao inglês. Ai, gente, ó, full time. Coisa chique. Full time. Gente, assim, é engraçado que a Vivi, eu fiquei sabendo dela através de outra pessoa. E eu, por diversas vezes, eu já tentei fazer o curso de inglês e sempre me dá aquela angústia, aquele desespero, aí que a professora começa a falar e eu já queria sair correndo da sala de aula. Com a Vivi, eu já estou, que é, está indo para dois anos, né, Vivi? Estamos em dois anos, né? Terceiro ano. Terceiro, oh, meu Deus. Olha, você vê como o tempo passa. É que ano passado, né? É, a gente, o ano passado, vamos deletá-lo. Não existiu ano passado. Vamos deletá-lo, é, esse ano vai ser deletado. E aí, nós estamos, né, Vivi? A gente faz aulas particular com a Vivi, eu e mais uma outra parceira, mas ela dá aula para mais pessoas também, né, Vivi? Sim, então, eu sou docente do SENAC Farroupilha, né? Então, eu dou aula de inglês no SENAC e também em particular. Então, eu tenho diversos alunos, tanto na escola quanto particular, no momento não em casa, mas sim online, né? Mas sim, tenho outros alunos, tenho alunos adolescentes, adultos, trabalho com jovens adultos, né? Isso. Principalmente, que é o meu foco, que eu gosto mais. E, enfim, todas as idades, já falando inglês, então, qualquer um pode aprender o idioma, né? Com certeza é melhor aprender quando é pequeno, né? Então, quem, os pais, atenção, os pais que têm oportunidade de colocar os seus filhos e estudar um idioma, que é o inglês, principalmente o inglês, com certeza é um excelente investimento. Mas, as pessoas mais velhas, de repente, já acham que não tem condições, tem sim, todo mundo tem condições de aprender um idioma. Basta se dedicar um pouquinho. Assim, Vivi, eu percebi que com você eu tive uma melhor aprendizado, eu tive um melhor retorno. E, assim, as suas aulas são prazerosas. Eu não sei, porque a gente fica só naquela, ah, eu não quero ficar aprendendo só o verbo to be, to be, né? Não, eu não quero ficar só no verbo. E com a Vivi foi justamente, você trabalha a partir do quê? É um construtivismo, seria? Sim, sim, eu trabalho com o construtivismo, então o aluno, ele vai, ele recebe, por exemplo, o vocabulário, né? Então, a gente trabalha o vocabulário pra ele ter uma base, né, do que ele falar, depois a gente monta as frases e depois a gente vai conversar. Então, desde as primeiras aulas, a gente já consegue construir pequenos diálogos, né? Também, junto a isso, eu trabalho com a abordagem comunicativa, né, que também é o que a gente trabalha no Senac, aqui em Farroupilha. A abordagem comunicativa, então, também. O aluno, ele vivencia na sala de aula situações que ele pode vivenciar no exterior. Então, a gente faz diálogos simulando uma ida ao aeroporto, simulando num restaurante, né? Simulando quando a pessoa, de repente, está perdida na rua, vai pedir informação, né? Então, a gente faz esse tipo de abordagem comunicativa, que é exatamente pra comunicação fluir. E isso não é só nos níveis mais avançados, mas, desde as primeiras aulas, os alunos têm condições já de ter pequenos diálogos. E assim, Vivi, você falou que desde cedo se começa. E, por exemplo, eu tive, eu tenho ainda, certo, problemas de dificuldades, né? Porque outra que você tem que lembrar da gramática, né, do todo, daquela coisa que a gente já não vê há muitos anos, né? E isso, o aprendizado é um pouco mais lento, não? Principalmente pra pessoa de mais idade, né? Sim. Jovens, que nem nós, assim. Sim. As pessoas mais velhas, né, como eu sempre digo, o nosso HD externo está cheio, a nossa memória está cheia, né? Nós temos casa, família, trabalho, né, filhos, muitas coisas pra se dedicar. E, então, o que que acontece com o aluno mais velho? Ele tem mais dificuldade de memorizar, né? Mas não quer dizer que ele não vai conseguir, né, e não vai aprender. E o aluno mais velho, né, o adulto, ele se cobra muito. É. Qual que é o sonho de qualquer pessoa quando vai aprender um idioma, e talvez outros cursos também? É, hoje eu vou me matricular, é que nem academia, né, Yolanda? Tu vai na academia, tu faz a matrícula e tu já acha que tu vai merecer. Com o inglês é parecido, né? Não basta eu ir lá comprar o curso, né, ou com um professor particular, eu vou fazer aula, fazer duas, três aulas e achar que já vai aprender. Então, o adulto, ele se cobra muito, né? Então, o nosso sonho é deitar a cabeça no travesseiro e acordar falando inglês. E não é assim que acontece, né? A gente precisa de um... Tudo é... Tu vai construindo, né? É um processo. Então, o adulto, ele tem o quê? Pressa. Ele não tem tempo a perder. Diferente com uma criança, um adolescente, que ele vai fazer o inglês por quê? Muitas vezes é porque o pai mandou fazer, né? Claro, muitas vezes o aluno se dedica, gosta, joga online, já sabe muitas coisas, mas muitas vezes o aluno vai, mas sem aquela cobrança. E isso ajuda muito na hora de falar, né? Porque a maior dificuldade do adulto é a fala, é o speaking, né? Porque o adulto tem vergonha, o adulto tem pressa, de repente o adulto tem, falando de empresas, né? Se o foco do aluno ou estudar inglês é porque ele precisa no trabalho dele. Ah, daqui dois meses eu vou ter uma entrevista com um diretor internacional da minha empresa. É tarde, né? Ele deve buscar antes esse conhecimento, né? Porque muitas vezes não dá tempo de trabalhar pra ele conseguir ali, comunicar, enfim, se expressar no inglês, né? E uma coisa que eu percebo, né? É que a gente tem que acostumar o ouvido, né? É muito importante a gente ter contato com filmes, músicas em inglês, né? Enfim, tudo que tu puder tá ali, às vezes até o teu celular. Colocar ele em inglês. Ai, senhor! Né? Quanto mais contato, com certeza, ouvindo também, a gente precisa treinar o ouvindo, né? Quanto mais contato, melhor. Então, eu costumo falar pros alunos. Ah, o aluno não tem tempo. Não, mas eu não tenho tempo, eu trabalho, tenho a casa. Faz uma coisa simples, nem que seja folhear o teu livro de inglês. Ou entra num site em inglês, tenha contato visual ali com as palavras, já é alguma coisa, já ajuda. E o outro, né? O inglês é uma língua mundial, né? Exatamente. O inglês é a língua da ciência, é a língua da tecnologia, é a língua das comunicações, é a língua da política, né? Então, o inglês, ele tá por tudo. E aí, então, às vezes, a pessoa, né, comenta, ah, mas será que o inglês ainda é o idioma mais importante do mundo? Sim, ele ainda é o mais importante do mundo, né? Fala-se muito que, ah, o chinês, não, mas o chinês é muito mais falado. Eu não vou mais aprender inglês, eu vou tentar aprender o chinês. O mandarim? É. Senhor! Bom, em primeiro lugar, o mandarim, né, claro que ele é o mais falado do mundo, basta olhar a população da China. China, com certeza. Então, sim, ele é o idioma mais falado por falantes nativos, que são as pessoas que nasceram naquele lugar, né? Mas vejam a diferença do alfabeto, né, nosso aqui, por exemplo, do português e do inglês, para o alfabeto do mandarim, né? Que são aqueles risquinhos, aqueles desenhos, né? Então, é algo muito distante de nós, muito distante da nossa cultura, né? Não que não dê pra aprender, sim, tá? Mas eu acho que o inglês é muito mais fácil de aprender, né? O inglês, ele tem uma, eu sempre falo, tem uma gramática simples, né? A gente tem mais contato com ele, porque os filmes são em inglês, a cultura que vem de fora é em inglês, tudo, né? A gente consegue a fonte dela, né? Ou a gente tem, é mais exposto ao inglês do que o mandarim, por exemplo, né? Então, acho que fica mais fácil também de estudar. É, e outra, né? Tem muitas coisas do nosso dia a dia que tá escrito em inglês, né? Exatamente. Você vai pegar o Mauser. Sim, isso. O inglês, ele tá cada vez mais invadindo a nossa vida e vai invadir mais, né? Então, muitas vezes as pessoas comentam, Ai, mas será que eu preciso estudar inglês? Ah, eu moro aqui, a minha cidade é pequena, ou eu não trabalho numa multinacional. Mas, gente, o inglês tá invadindo e cada vez mais, né? Não digo daqui dois, três anos, mas daqui a pouco, daqui a uns anos, a gente vai receber, já recebe, né? Muitos estrangeiros aqui na cidade, mas daqui a pouco vai receber mais ainda e eu vou ter que ter essa comunicação, eu vou precisar em algum momento, né? Então, as pessoas falam assim, Não, mas eu não vou estudar inglês porque eu não vou sair do Brasil. Isso. Eu já ouvi isso. Pois então, eu não tenho interesse de viajar, eu não gosto, eu não posso, eu não tenho condições. Mas, como eu disse, o inglês tá vindo, né? Com a globalização e basta pegar o celular, né? E abrir a internet que você já vê ali que, como tu disse, a Holanda tem muitos termos já no nosso dia a dia, né? Que são em inglês. Não, é engraçado que eu tenho, quando eu comento com as pessoas, eu estou estudando inglês, aí teve gente que falou assim, pra quê? Vai fazer intercâmbio? Com essa idade, vai fazer o quê? Exatamente. Gente, são desafios que eu faço questão de ter. Isso, exatamente, né? Às vezes as pessoas comentam, mas pra que estudar inglês? Tu vai usar? Tu vai trabalhar com isso? Não necessariamente, né? Mas o estudo de um idioma, ele te dá até uma autoestima, né? E se caso você viajar em trão, te dá uma autonomia na viagem, né? Pode, tu consegue se livrar talvez do teu Google Tradutor e fazer um pedido, né? Num restaurante ou, enfim, ter alguma conversa até no próprio avião, né? Dentro do avião já, quase eram muitos. Não, é engraçado, eu já passei por várias situações, assim, constrangedoras com as minhas viagens. Porque só a mímica não resolve. É, às vezes a mímica pode até te colocar em situações constrangedoras, né? Nem sempre os sinais que a gente faz aqui é o mesmo lá fora, né? Então, eu lembro de uma viagem que eu nunca comi tanta Caesar salad. Ah, o Caesar salad. Eu fiquei 15 dias comendo Caesar salad. Pois então. Aí depois eu fui começar a ler e aprender pra poder você ler o que você quer. Exatamente, pra ter uma noção, pelo menos, né? Pra ter uma noção. E também, pessoal, no caso, assim, a gente pensa, não, mas eu tenho celular, eu vou olhar no Google Tradutor. Às vezes não dá tempo. Não dá tempo. E às vezes você não tem internet. Você chegou no aeroporto, cadê a sua internet? Você não tem internet nesse país. E o seu voo já vai sair, você tem que achar o portão e você não tá achando. Então, tem que fazer, tem que consultar alguém, né? E falando inglês no mundo, né? O inglês não é só utilizado nos países que falam o inglês como língua nativa, né? Que são mais de 60. Mas, se você tá na Alemanha, você vai precisar de inglês. Tá na Itália, talvez vai ter que fugir pro inglês, né? De repente não vai haver a comunicação. Então, ou daqui a pouco eu trabalho numa empresa e eu vou ter uma reunião e vai vir um técnico de uma máquina e ele é alemão, ele é finlandês ou ele é chinês. Qual é o idioma que os dois vão escolher pra se comunicar? Vai ser o inglês, né? Então, o inglês tá aí, gente. Vamos estudar, ter paciência, ser persistente. É pena que nas nossas escolas públicas, né, não tem uma... muito, né? Não investem muito no inglês, né? Porque eu acho que se houvesse isso também, seria muito gratificante pra própria, né? Com certeza. Pra esses jovens que vão crescer, que querem fazer um curso, né? Com certeza. Hoje, os alunos, os meus alunos no caso, fazem inglês comigo, né? Seja particular ou seja no SENAC, aqueles que têm um pouco mais de conhecimento, ou eles têm inglês na escola, que daí seria o quê? Escola municipal ou particular, né? Que são as que mais têm inglês. Ou eles são alunos que têm muito contato com a internet. Jogam online, assistem filmes em inglês, né? São muito ligados à arte, à cultura do exterior, então eles têm mais facilidade. E isso é muito importante também, então, como eu falei, sempre estar cercado do idioma, né? No maior tempo possível. Não, e falando até em jogos, né? Você vê que os jovens que jogam muito na internet hoje em dia, os jogos de videogame, hoje em dia as pessoas não sabem, mas existem campeonatos mundiais. 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 E é tudo em inglês. Sim, sim. E é ao vivo, né? Então, tem uma amiga minha que disse que esses dias ela escutou o filho dela falando na sala, mas o que ele tá falando, esse menino? Passou por ele e falou, o que tu tá falando aí? Tô jogando, mãe, não me atrapalha. O menino tava falando inglês com oito, nove anos. E ele aprendeu aonde? Sozinho na internet. Você vê. Então, mesmo quem não tem condições, porque, claro que é um investimento, né? É também. Não é um curso barato ou que todos têm condições de pagar, né? Mas é possível também ser um pouco autodidata e aprender no dia a dia, né? E quem faz o curso também, junto ao curso, pode se dedicar um pouquinho mais pra aprender, pra conseguir falar, né? Eu tô tentando, gente. Olha que tem... Não, mas tá no caminho certo. Tem rumor. Tem rumor, tá no caminho certo. Tem rumor. O Vive, e me diz uma coisa, ali no Senac é mais adolescentes, né? Que você tem, né? Nós temos turmas de adultos também. Adolescentes e adultos. Temos as crianças também. Eu não trabalho com crianças, né? A minha turma é mais adolescente, 12, 13, 14 anos e em diante. Mas o Senac também trabalha com crianças a partir de 5 anos. Alfabetizados já podem fazer. Bom, e assim, pessoas assim, jovens que nem eu, jovens há mais tempo, que nem diziam. Jovens há mais tempo. Jovens há mais tempo. Devem fazer também, porque o inglês também, ele estimula a memória, né? É, o Alzheimer, né? É, ele previne o Alzheimer. Ele previne o Alzheimer, ele estimula a memória, te dá autoestima, né? Tu tem ali um foco, tu se diverte, tu fica mais independente, né? Tu assiste um filme, tu entende, nem que no início sejam algumas palavras, né? É verdade. Mas vai dar aquela felicidade. Nossa, eu entendi o que eles estão falando, porque isso eu vi na aula. Então, é muito bom, muito interessante. Não, é bem, é, sinceramente, hoje eu já, eu vejo que até, eu percebo que até as músicas, né? Eu já, já entendo com mais facilidade, né? Sim, e com o passar do tempo, né? Tu fica cada vez, cada vez fica mais fácil, né? Sim. Porque tu vai, tu vai construindo ali o teu conhecimento, né? Tu vai agregando vocabulário e cada vez tu vai aprendendo, claro, gramática precisa, com certeza, né? A gente trabalha com gramática também. E sabe, Yolanda, uma coisa que o inglês, quando a gente aprende o inglês, a gente tem um melhor conhecimento até do próprio idioma. A gente acaba compreendendo melhor o português, né? Porque tu tá ali na aula de gramática, tu vai estudar, isso é um verbo, isso é um adjetivo. Aí tu começa a lembrar do português, né? Que talvez não dava tanta importância. Ah, então isso é um adjetivo no português também, interessante. Então, e há estudos comprovando que quando a gente aprende um novo idioma, a gente melhora a escrita no idioma materno, na nossa língua mãe. Então, quando tu desenvolve o inglês, tu acaba escrevendo melhor no teu português. Isso é muito interessante, né? Tu acaba, tu evolui as duas línguas. Que maravilha! Ah, então eu tô no caminho certo. Tá no caminho certo. Tô no caminho certo. Com certeza. Vivi, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Ah, bom, eu, então como eu falei antes, qualquer pessoa pode aprender, né? O idioma deve, talvez, se a pessoa se interessa, estude inglês ou estude um outro idioma, né? Que ele, o inglês te abre portas, né? Não só se tu tá no auge da carreira, mas ele te abre portas, você pode fazer o intercâmbio, pode viajar, conhece pessoas, culturas. Mas, se você é interessado na moda, por exemplo, ah, mas eu gosto de moda, eu gosto de culinária, você pode ir direto na fonte, né? Porque tudo antes é lançado, tudo é publicado em inglês e depois vem pro nosso idioma. Então, você consegue tudo em primeira mão. E é muito satisfatório. Ai, que maravilha! Adorei! Gente, Vivi, se me permite, eu vou dar um recadinho pro povo de Farroupilha. Gente, nós estamos tendo a campanha da vacinação, né? Todo mundo sabe. E junto ao gabinete da primeira dama, nós estamos tendo a campanha do alimento. Esses alimentos vão pro hospital e pras assistências sociais aqui de Farroupilha, pras famílias de baixa renda. Aí, eu vou pedir pra vocês, assim, que quem puder vai se vacinar, que leve um quilo de alimento, leve um litro de leite, alguma coisa que pode. Não é obrigado. Aí, ontem, eu fui trabalhar lá, né? Ajudar, junto, por causa da Casa da Amizade, que está empenhada também nessa função. E aí, nós fomos ajudar e alguém teve medo e falou assim, ah, mas o hospital ganha dinheiro. Realmente, um hospital ganha dinheiro para os doentes, para os acabados. Só que nós estamos com uma pandemia. O hospital está tendo que gastar dinheiro com coisas para a pandemia. E se ele puder economizar esse dinheiro na alimentação, o retorno é melhor. E sem contar, não sei se vocês sabem, vivem o teórico alimentar, quando uma pessoa com mais de 60 anos, ela pode e deve ter um acompanhante. Então, são duas pessoas. São duas pessoas. E esse acompanhante, ele não vai ganhar dinheiro. Ele tem que comer, ele tem que se alimentar, tomar o café. E isso é dado pelo hospital. E o SUS, ninguém paga por isso. Nós não estamos reclamando disso, gente. Só que esse dinheiro que vai ser gasto para a alimentação, se a gente puder doar um quilo de alimento, um litro de leite, sabe? Vai ajudar muita gente, vai ajudar o hospital, que pode gastar o dinheiro com outras coisas. Com medicamentos, com rouparia, com tantas outras coisas que é necessário. Eu sei que o programa não é sobre isso. Agradeço a Vivi pelo ter me dado a oportunidade. Mas pensem nisso com carinho, sabe? Ontem eu estava lá trabalhando e eu achei interessante, Vivi. As pessoas chegam assim, com aquelas garrafas pet, com feijão. Olha, moça, esse feijão eu plantei. Pode? Eu falei, por favor. É óbvio, né? Tudo que é. Teve uma senhora, uma senhorinha que chegou com um pacote de biscoito. Dona, na hora que eu lembrei, eu só tinha um pacote de biscoito. Falei, senhora, esse pacote de biscoito nós vamos dividir ele assim nos 10 quartos, mais ou menos. Já são uma merendinha da tarde. Vai fazer a diferença. Já vai fazer a diferença. Então, gente, o mínimo que for para vocês, o hospital pode ser valioso. Então, eu conto com a colaboração da população de Farroupilha, que é sempre maravilhosa. Vivi, eu quero te agradecer. E como de costume, gostaria de transmitirmos as nossas energias. Eu quero agradecer a você por a oportunidade de estar aqui junto com a gente. E quem quiser encontrar a Vivi, entre em contato com a gente da Casa da Amizade ou no Senac, Vivi. Pode ser também, claro, no Senac. Ou nas páginas sociais dela também, ou nas páginas sociais da Casa da Amizade, ou até mesmo aqui na TV Cidade. Vivi, muito obrigada. Obrigada. Que Deus te abençoe. Sabe que eu admiro você, tenho um carinho. Obrigada. Você foi um presente que veio, assim, inglês. Isso aqui não é o meu cavalo de troia, mas... Gente, muito obrigada e contamos com vocês. E assistam TV Cidade, canal 14. Curtam, compartilhem. Estamos aí. E a semana que vem a gente está de novo. Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus. Muito obrigada, gente. Até mais. Música 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 Música